O time do Santos é ruim. Se não dá pra ganhar do América, pelo menos eu não vou perder. Eu vou fazer de tudo pra não perder esse jogo. Mas não é o que se vê no campo. Esses jogadores, eles são sem vergonhas, desprovidos de caráter competitivo. Não respondem à demonstração de carinho que o torcedor do Santos dedica a eles nesse momento. O torcedor do Santos está se sentindo absolutamente traído por esse bando de jogadores vagabundos. Porque eles andam em campo. Ninguém está exigindo vitória contra Palmeiras, contra Flamengo, Botafogo, Fluminense. Vocês não conseguiram ganhar do América. Vocês não passam nenhuma segurança ao torcedor do Santos que o Santos não vai ser rebaixado. Eu já joguei a toalha. Eu acho que o Santos vai ser rebaixado. Porque vocês são fracos mental, fisicamente e competitivamente. Eu nunca vi tanto jogador ruim reunido num lugar só. Jogadores que não poderiam pisar na calçada que moldura o santuário da Vila Belmiro. No ano que o Rei Pelé morre, vocês vão levar o Santos pra Série B do Campeonato de Brasileiro. Vocês não têm vergonha na cara. E esse Soteudo, você é um moleque Soteudo.